Pois é, estamos ao vivo aqui, o pessoal que vai pedalar quantos quilômetros? 462, é isso mesmo? 462, né? Me diz o nome da turma aí, vamos lá, como é seu nome? Marcelo Marcelo Jean Jean Eudinei Eudinei Mikendison Mikendison Arlan Arlan 462 quilômetros essa turma que vai fazer aqui, é isso Mikendison? É isso aí, o objetivo, dependendo de quando chegar, é fechar os 500, né? Mas o percurso é 450 e pouco, 460 quilômetros Caramba, ponta de tacaré Ponta de tacaré, estão preparados mesmo? Bala na agulha Bala na agulha, e aí? Escológicamente, com certeza, é o que importa, é o que luta Vocês estão levando o que? O que vocês estão levando nessa viagem aí de vocês aí? O que vocês estão levando aí? Isso é a bike mesmo, né? A bike, é Mas tem alguma coisa, mais ou outra coisa, energético? Tem uma coisa, vai energético, frutas, suplementos Pretende parar quanto tempo aí, mais ou menos? Vai descansar? Como a gente vai parar? Vai andar a maior parte do tempo de madrugada, então a gente está levando o movimento do carro É tudo isso, natural, essas coisas Água Água, água Parada para descanso em tacaré Tacaré? É isso Mas hoje você vai andar rápido São quantos ao todo aí, Mikendison? São seis ciclistas e dois motoristas no carro de apoio Ah, tem motorista de carro de apoio também, né? Carro de apoio, dois motoristas aí que vai levando material Levando ferramentas, suplementos Vocês pensam em dormir em algum lugar, não? Não, é bate e volta Bate e volta? Bate e volta Ah, vai e volta Vai e volta Cadê o grito da galera aí, gente? Rapaz, essa turma gosta mesmo Rapaz no pedal Rapaz no pedal Quem que vai dirigindo o carro aí da turma aí? É você, né? Lucas Como é seu nome? Lucas Lucas, é, Luquinha? Quer dizer que você vai acompanhando a turma aí? É, acompanhando esse grupo aí, não? Rapaz, você também, né? Rapaz no Dailton Estamos no apoio aí da galera aí Amigo da Paz no Pedal Tá valendo aí, quero ver, hein? Vamos juntos De boa, quero ver aí Essa turma tem alguma coisa pra falar pro pessoal que tá em casa ou não? Vamos pedalar Vamos pedalar, e aí? O negócio é uma cintureza, viu? O prefeito tá pedalando, o prefeito tá assistindo vocês aqui, viu? Esse é de mimimi, vamos sem fingimento, vamos pra luta Ele falou desde mimimi, rapaz, vamos lá É isso aí, tá apontando o nosso erro, viu, Marcos? Vamos marcar um giro aí com a gente Vamos marcar, bicho, pra chegar nesse patamar difícil, viu? É isso aí, treinando, marcado Como é que é? Você falou o quê? Sem mimimi, sem fingimento Sem mimimi, a salva de pão pra turma do Pedal aí, gente Muito bem Brotalidade pura, meu Brotalidade pura Boa sorte, que Deus abençoe vocês aí Mais de 500 quilômetros A gente falou 460 na matéria que eles iam percorrer Mas foram mais de 500 quilômetros Pastor Biquendi, senhor vem cá, pastor Aliás, a turma que foi Só teve, na verdade, três que não conseguiram, né? Foi Mas que chegaram e não concluíram Foram até seu limite, né? O objetivo era 450, já estamos em 520 Mas ainda tem mais dez pra gente fechar os 530 Muito bom Quem tá aqui que vai que percorrer o 530, é pastor Biquendi? Nós três aqui, eu, Arlan e Dinei E Dinei O Jean? 400 e quinto 400 e quinto Mas foi bom, viu? Já é sucesso, pô Não vem pra cá chorar não Porque você tá bem, pô Teve muitas coisas no caminho Se a gente fosse contar É chuva As estradas, muito limo A gente caiu E o meu furou? É, furou Quem caiu aí? Eu caí O pastor caiu também Mas caiu também? Não teve nada Tô vendo o joelho ralado aí e tal Foi o quê? Pista molhada, tava com limo Ele derrapou, vim atrás Derrapamos juntos Mas gente, eu tô tão feliz de ver vocês aqui Graças a Deus por isso Vocês estão bem E o mais bonito ainda Olha só, mostra essa turminha que tá toda atrás aí, ó Né? Olha pra isso Os brutos estão aqui, ó Cartaz a brutos amigos da paz Cadê esse cartaz aqui bonito? Olha que coisa linda aqui, ó O filho de Miquel Parabéns papai, você venceu, te amo Coisa linda, bicho Olha só, a família Todo mundo reunido aqui, ó E graças a esposa também Filhas Né? Também a turminha Agora, graças a Deus O mais importante Que pode ter ralado O pneu furado Mas que vocês estão inteiros Graças a Deus por isso, né? Vocês estão aqui Eu vi que o pastor Pedro Tava o tempo todo no caminho A esposa do pastor Pedro Me ligou em cinco vezes Ô Marco A gente tá orando aqui Eu falei, tá orando até agora A gente tá orando pra eles chegarem Então tá bom Então foi muita oração, viu Pastor Miquel Eu acho que A oração de Deus E dos justos Deus toca no coração de Deus Com certeza Para muitos pode parecer uma loucura Mas a gente que pratica o esporte Como você também é praticante do esporte A gente gosta de fazer isso E sempre a gente quer Superar os nossos próprios limites Então pra gente foi um desafio Começou com uma brincadeira E sabe que os meninos sabem Que não podem brincar comigo Com essas coisas Que eu acabo levando a sério E a gente foi Fez, tá feito, tá pago Começou com uma brincadeira A ideia foi de quem aqui, hein, rapaz? É o nome Mas tinha que ser grande mesmo Igual a mim, viu Tinha que ser a mesma altura Assim pra gente poder Botar essa brincadeira E o pior Que a gente tem umas coisas assim Que um estalo que vem, né, Alain E dá certo, né? Dá certo, pois é, rapaz Começou na conversa Que a gente tava tendo Em Miquentes aí O pessoal fez a volta de Salvador Algumas semanas atrás E a gente Eu queria ir E não me convidaram, né? E eu pedi pra ir E não teve espaço pra mim Aí eu falei Miquentes, bora fazer um pedal Maior do que a volta de Salvador Aí ele falou Eu já tenho ideia Vamos fazer a volta de Itacaré Aí eu falei Fechado Vamos só ver a data E pau na mata Mais de 6 mil de elevação Mais de 6 mil Mais de 6 mil de elevação Aí a gente começou Cutucar um, cutucar outro Aí o Dinei topou É, o Jean topou A gente conseguiu reunir o pessoal aí A galera começou a treinar, né? E aí foi Como o pessoal É, o Jean falou Foi um pedal extremo Em condições extremas É, muita chuva Muito sol Teve horas que Que marcava 45 graus no GPS Realmente foi Quente de imagem É, quente de imagem Mas graças a Deus Estamos aqui Feliz, né? Pela realização Quem ama o esporte Sabe Como que é Então, é É satisfatório Tá aqui E obrigado pela presença de vocês É isso, gente Com uma alegria Eu tô aqui Quando o pessoal me ligou Dizendo que vocês estavam vindo Eu disse assim Olha, faço questão de ir Com uma alegria do coração mesmo Porque só em ver vocês aqui E enfrentando o que vocês Interpede da natureza, né? Chuva Sol Agora muito calor também Raios Que o pessoal Climatempo Tava me dizendo Que ia ser muita chuva E muito raiva É lâmpago Pela estrada Agora vem cá Cara, você também Não é brincadeira não Viu, bicho? Você tá aí Esse baixinho, hein? Esse aqui foi feito errado Foi mesmo Só pra corrigir eles Na verdade Não foi volta do Itacaré Volta de Ilhéus A gente foi até Ilhéus E voltou pra Itacaré A ideia inicial Era volta do Itacaré Mas como a gente A gente quer sempre superar Nossos limites Missão dada É missão cumprida Tivemos a ideia Eu vim previsto no caminho O dia da estrada Que ia pra Itacaré Tá ruim Então a gente resolveu Resolveu pegar uma estrada Que foi até Ilhéus E o Dinei Você tá demais Parabéns, viu? Valeu, obrigado Agora cadê Cadê o Ian? Cadê Ian? Não, é o Jean Oh, o Jean Cadê ele? Jean Teve outro Jean Ah, o outro Jean Desiste O outro desiste Eu vi a cara dele lá Eu vi na época Eu fiz a live Esses dois aqui também Dois guerreiros aqui Tá com a gente colado aí Desde a hora que a gente saiu Revezando aí no volante No carro de apoio ali Levando Cuidando da gente na estrada Não deixou a gente sozinho Hora nenhuma Comida Água Esse aqui até tirou foto Comigo e tudo Bicho, ele tava vibrando Grande Dailton E Lucas aqui também São do nosso grupo Amigos da Paz no Pedal Bacana, gente Olha, vocês estão de parabéns também Guerreiro forte aí Porque não é brincadeira Também tá no carro não Muito bom Você dando cobertura Pros meninos aí Perfeito Valeu muito a pena Aventura Superação Muito bom Participar com Amigos da Paz no Pedal Muito bom Foi algo surreal Mas valeu a pena Cada minuto Que a gente passou Nessa pista aí Eu tô feliz demais Marcelo, cadê ele? Cadê o Mathello? Mathello, Mathello Ficou lá? Eu fiquei com saudade De Marcelo Eu queria falar com o Marcelo Cadê ele? Não tá aqui não? Rapaz Junta aí todo mundo aí Porque eu fiquei Olha, eu quero dizer Pra vocês que estão em casa Que isso aqui pra nós É uma alegria muito grande Esse avivamento E vai ser lindo um dia Já pensou se a gente puder Trazer mais gente Pra poder fazer um pedal Como esse Que não seja em Itacaré Mas que seja outro Mais perto aqui E que venha mais gente Pra gente poder botar A polícia rodoviária Também pra poder dar cobertura A gente botar patrocínio Também num evento como esse Que tem que ter Eu pedi um patrocínio Botar a marca de vocês Nas camisas dos meninos Que eu quero também fazer Um negócio desse Será que eu consigo, bicho? Consegue Com certeza Muito difícil Uns dois treinos E a gente tá pronto Muito bom Mostra O Dinei ali Que dá resultado O Dinei ali O Dinei tem um segredo Ele só deu dois treinos Dois treinos leves Ele não fez treino pesado não Levinho E deu esse resultado Lembrando também Que Amigos da Paz no Pedal Também já fez a volta De Salvador em junho Foi verdade A gente fez a volta Sem carro de apoio Sem carro de apoio A gente teve apoio Só da ilha pra cá Mas o percurso todo A gente foi mesmo Na brutalidade Próximo E aí Legenda por Sônia Ruberti